Fala, galera! Bem-vindos ao outro tema seteiro! Lara, Lara, Lara. Eu, 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 eu. De 1 a 14, qual coraçãozinho você pega primeiro? Eu quero 7. Vamos ver o 7, meu amor. Eu gosto do número 7. Você gosta de saber o número 7? Toda vez que eu venho aqui eu escolho o 7 primeiro. Você acredita em numerologia, essas coisas? Eu acredito super. Sim, sim, eu acredito. Também. Fale a primeira letra de alguém que, se você fosse obrigada, excloiria a ficada com essa pessoa. Amiga, quem que você já ficou? Jota. Jota? Eu conheço? Não sei. Você excloiria? Sim. Quer ver? Quero. Eu amo a Lara, ela tem provas, ela vem, ela mostra. Não, eu vou te mostrar quem é, pra ver se você conhece. Jota. É menina ou menina? Foi esses dias, menina. Nossa, pesado. Esse menino. Por que pesado? Porque não mostrei. Eu super conheço. Você sabe, eu conheço, né? Amiga, e alguma outra especial que você não gostou? Não, tipo... Não sei, tipo, tem pessoas que eu tenho vontade de ficar mais vezes e tem pessoas que não, tipo, é só aquilo e acabou. Eu tipo, é esse tipo de pessoa. Hummm... Mas nada pessoal, só vontade. Tá, pessoal, vai. Se vocês souberem quem quer, escreve aqui nos comentários, que eu vou só dar uma curtida para quem acertar. Eles não vão nos abrir bem agora. De 1 a 14. 14. Lara. Eu. Fale a primeira letra de um famoso que você sabe que ele quer ficar com você. A. Ah. 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 Tá bom, tá bom, tá bom. Ah, corta de novo. Para! Ah não, gente, a Lara mandou cortar de novo. Coloca um emoji na minha porta. Deixa não, corta e põe um emoji na porta dela. Ah, não é pra você ver, tá na cara também? Então deixa, então não precisa cortar nem pro emoji. Ah, não tem problema. Mas vocês estão vendo o drama, gente? Quero que eu convencer essa menina. Amo. Ficou muito lindo, piercing. Você gostou? Eu amei. Tá, e você vai ficar com ele? Não sei. No PPP, o que você fez com ele mesmo? Eu pensei. Por isso que eu não sei. Tô pensando na hipótese. Tá, então vamos pensar na hipótese. Você tá pensando, só que você já tomou dois drinks. Pego. Eu sobro, eu penso. Eu devo falar ficando com o menino. Amiga, eu também. Vai, de 1 a 13. 13. Vamos dar 3 pra frente. Você vai finalmente dar a chance para aquela pessoa que sempre te manda mensagem. Fala a primeira letra do nome dele. O dela. Fala. A. Mas eu já dei. Deixa eu comer. Deixa eu comer. Já. Já ficou com a lei? Já. Não sabia. Nossa, na verdade eu não dei. Já. Não sabia. Amigo. Já namorou ele? Não. Já fiquei? Tá. A pessoa que sempre quis ficar com ele agora vai ter a chance de ficar. É... Pode ser C. Qual? Dois. Fale 3 coisas em comum que você e seu futuro parceiro precisam ter. Ai gente, que eu não tô pensando no meu parceiro futuro. Tô pensando em eu sozinha. Mas se fosse ter, vamos ver. Ele tem que... Ele tem que ser compreensivo. Ele tem que confiar muito em mim, tipo, porque eu sempre confio muito nas pessoas. Tá. E ele tem que me amar, né? Gostar de mim, né? Qual mesmo? Qual? É... 5. Arranja agora um date pro seu amigo. Alguém que essa pessoa quer, mas não tem coragem de convidar ou chegar. Que amigo? Eu? Fala pra você? Não, calma aí. Arranja agora um date pra sua amiga. Ela tem que escolher um amigo ou amiga e arranjar agora uma pessoa pra sair com essa pessoa. Hum... Quem se arrumaria? Nossa, mas além de tudo namora, gente. Eu vou dar o nome de alguém conhecido. Pera aí, vai ficar mais interessante. Fala. Sabe alguém da Júlia pros olhos? É, não é? Sim. Alguém pra ela agora. Pera com os meninos que ela queria pegar, ela já pegou. Amo. É... Ah, eu nunca mais comecei aqui com ela, mas quem que ela queria pegar? Não sei quem que ela quer pegar atualmente. Mas quem que você arrumaria pra ela? Quem eu arrumaria? É, agora. Júlia, vem dar um beijinho. Esqueceu. Ai, mudando, gente. Qual? 1. Qual o seu maior defeito quando está em um relacionamento? Maior defeito? Nossa, é difícil eu ter que ver o que que era. Tô com um paquera novo. Quente, né? Não é que mandou, não. Ahn... Ele é daqui? Ele é. Na verdade, assim, ó. Eu tô com alguns paqueras. Alguns também respondendo, outros não. Tão contando esse colorado com seis. Nossa, eu vi um meme, eu vi um meme assim, que era tipo uma pessoa chorando, aí tava escrito quando 14 dos seus 15 contatinhos, quando só um dos seus 14 contatinhos não responde. Alguma coisa assim. É bem isso, né? É. Qual que é a mesma pergunta? Um defeito seu quando namora? Eu no relacionamento, eu acho que... Eu quero ficar solteira. Não, eu acho que eu... não sei. É que é muito pessoal, eu fico pensando, não sei. Eu acho que eu não consigo me entregar tanto pra pessoa. Entendi. Eu sou muito na minha, tipo. Por mais que eu ame muito a pessoa, eu ainda fico ali com... com trás. Qual, baby? Oito. Fale o nome de um casal que você sairia com eles no dia dos namorados. Eu sei. Quem? Clara e Lucas. Ah, pode ser. Não, pode ser ou é o que você quer? Pode ser, mas eu não sei. Ô, Joy, vocês não falaram da Lara no vídeo deles? Foi a Thaynara, a Cabral e o Thiago. Falaram de mim. Falaram que queriam te pegar. Já pegou? A Thaynara eu já fiquei. Ai, eu já peguei quase todas as minhas amigas, né? Já pegou a Thaynara? Já. Graças. Que calinha, cada hora eu vou descobrir uma coisinha. Tá, Lucas e Clara. Sim, pode ser. Já pegou a Clara? Não. 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12. 12. Escolha alguém pra passar a noite dos namorados com você. Noite dos namorados? Eu sou aleatório? Uhum. Ai, gente. Não queria só uma. E é várias aquelas. Mentira. Corta. Não corta. Não corta. Tô brincando. Não sei. O pessoal aleatório. Vai, do PPP. Já tirou os caras dos namorados. Pensa, ela tem os 5. Xamã, Neymar, Matavares. Pode ser o Xamã. Xamã? Ah, não. Mas a Dilma tá com a Thaynara, menino. Pode ser o Gui. É, eles ainda não tão namorando. Mas ele... Nossa, eu esqueci total. Fala o outro. O Gui. Nossa, o PPP ficou pesado, né? Porque eu falei... Eu não lembrava desse fato. 3, 4, 6, 9... Gente, quando a pessoa tá namorando, eu sou a primeira a tirar daqui. Eles não estão namorando assumidamente. Hoje é como se as pessoas estivessem solteiras. Tá, mas isso não é ele. Pode ser o Gui. O Gui era um. Tá, e agora? 4, 1. 4, 1. Escolha algum ex ficante pra você ficar nos dias dos namorados. Esse pode ser o tuyo. Nossa, desinterrompo. Desenterrei, isso. Vamos lá? 3, 4, 6, 9, 10. 10. Dias dos namorados que nada. Escolha duas pessoas para dar um beijo triplo. O Gui e a Bele. Gosto. Tô enfiando a Bele em todos os beijos triplos, né gente? 3, 4, 6 e 9. 3. Que palhaçada. Prefere ficar na seca ou prefere na hora da carência sair com um boy que não tá nem aí pra você? Prefere ficar na seca. Ah, amiga, pra que seca? Quem não tá nem aí faz, sai embora. Ah, pode ser também. É que eu pensei, tipo, nem aí que me maltratasse assim. Não, né amiga. Aqui é o Friend and Family. Ah tá, pode ser. Não, nem aí que tu não vai ligar no outro dia. Ah, sim, prefiro até. Acredito. Mas eu te falei, eu não gosto de manter conversa ali. Tem um enjoo da pessoa. 4, 6 e 9. Ah, amiga, você tem algum PA? Ah, que isso. Você liga só pra coisar e vai embora? Ah, que gracinha, cheia de PA. Cheia não, amiga. Só 3. Meu Deus. 4, 6 e 9. 4. Nossa, não acaba nunca, né? Pergunta até. Mande agora uma mensagem para um crush para garantir seu date da semana. Ai, Matheus do céu. Deixa eu ver. Não, aqui não. Pera aí. Hum, ela tem várias listinhas, gente. Calma aí. Ô caramba. O que que eu tenho que falar? Tipo, ah, vamos se ver esse final de semana? É, tipo... Vou perguntar o que que ele vai fazer esse final de semana. Tá. Tô chocado que já tem uma conversação longa aí. Você já fica? Não. Ela mandou. E a última mensagem foi minha, né? E eu mandei de novo. Ah. Culpa do Matheus. É pra deixar? É. Ah, eu vou me selecionar esse final de semana. Pode pra quem? Pode. Pode ou não? Pode, ué. Não sei se pra mim pode. Não sei pra ele. Guia Araújo. Conversinha só, gente. Conversinha. Conversinha de amigos. 6 e 9. 9. Miga, mande uma mensagem agora convidando alguém para passar o dia dos namorados. Ok. Tá. É, já chega. Vamos esperar a resposta. Vamos. 6. Escreva como seria o seu dia dos namorados ideal. Vai ser solteira, tá? Ideal? Ah, eu queria um filminho. Eu quero assistir Invocação do Mal 3. Ah. Como seria o seu dia dos namorados? Invocação do Mal 3. Sozinha comendo pipoca. Sim. Quero muito assistir esse filme. Acho que eu vou assistir essa semana, inclusive. Nossa, todos eu quero assistir. Com uma pipoquinha, com um chocolatinho. Se eu estivesse com alguém, a gente ia assistir o filme. Quando estivesse no meio, a gente ia ficar meio desinteressada. E daí, pronto. A gente ia aproveitar. Mas se eu estivesse sozinho, eu ia assistir até o final. Porque eu tô doendo pra assistir esse filme. Invocação do Mal. É isso. O dia dos namorados, tá? Vamos ver se o Gui respondeu antes de acabar o vídeo? Acho que não. Se a Pock demora. Título do vídeo. Lara Silva e Gui Araújo passando os dias dos namorados juntos. Respondeu. Ele demora. Ele é igual eu, gente. Fala até o nosso último vídeo pra gravar. Até lá ele responde. Valeu! Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.